Fala galera, olha só a motoca que eu trago para vocês, Bajaj Dominar 160. Esse é o segundo modelo da Bajaj aqui no canal e nesse vídeo vocês vão ver todos os detalhes da motoca. Mas antes eu quero agradecer ao pessoal da Bajaj do Brasil por essa oportunidade de ficar uma semana com essa motoca para produzir esse conteúdo. Então vamos aos detalhes da motoca. É um motor de 160.3 cm³ com potência máxima de 17 cv a 9.000 rpm e o torque de 1.48 kgfm a 7.250 rpm. A transmissão é de 5 velocidades, aonde a sua transmissão final é por corrente. O tanque de combustível tem capacidade para 12 litros, aonde nessa parte branca é carenagem e o tanque é de metal que fica aqui interno e envolto com essas carenagens brancas dando esse acabamento com design mais esportivo. A distância mínima do solo vão livres 170 mm e o peso em ordem de marcha 151 kg. A suspensão dianteira são garfos telescópicos suspensão invertida de 31 mm, a suspensão traseira é do tipo monoshoque com reservatório de nitrox com regulagem na pré-carga da mola. Freio dianteira com disco de 260 mm, com uma pinça de dois pistões e possui o sistema ABS de um canal apenas na roda dianteira. Enquanto na traseira ela possui a pinça de um pistão e o disco de 230 mm. O pneu dianteiro na medida 9090 aro 17, sem câmera, tubeless. Enquanto na traseira 12080 aro 17, também sem câmera. O sistema de iluminação então são lâmpadas halógenas, assim como suas setas. E o farol só acende com a moto, com o motor em funcionamento. E na traseira a lanterna em LED e as setas halógenas. E o painel da motoc, as luzes espias aqui do lado esquerdo, a seta, a luz do neutro, bateria, do farol alto, luz do óleo, injeção eletrônica e o logotipo aqui da bajagem. No centro então o RPM ou tacômetro analógico, onde ele mostra aqui também o vermelho a partir de 9500. E possui aqui também a lâmpada do shift light, mostrando a hora certa de trocar a marcha. No centro aqui temos então o marcador de combustível digital, que faz parte desse mesmo mostrador lateral aqui, aonde temos a informação de indicador de marcha, o horário, mostra aqui o descanso lateral acionado, o velocímetro digital, o trip 1. Trocando aqui no botão então temos o trip 2, temos também aqui a autonomia e o odômetro total da motoca. Apertando aqui o S temos a média de consumo, 44 km por litro. Apertando mais uma vez volta para o trip 1. Apertando a segunda vez vai para o trip 2 e mostra aqui o consumo no trip 2 também voltando para o trip 2. É um painel bem completo, com bastante informações. Aqui no punho esquerdo temos então os retrovisores, tem um amplo ângulo de visão como eu falei. Aqui os pesos de guidão. Os punhos aqui são grossos, são borracha macia bem legal. Os manetes aqui possuem o sistema de quebra. Possui aqui o lampejador de farol. Farol alto e farol baixo. As setas e a buzina. No punho direito então temos aqui o corta-corrente e a ignição. Ela podia vir complementada com pisca-alerta. Aqui o reservatório de fluido de freio dianteiro. A tampa do tanque de combustível para abrir é do tipo aviação. É só colocar a chave, girar e puxar para cima aqui que ela já fica pendurada para o abastecimento. Para fechar é só empurrar novamente, apertar e já está novamente travada. Ela possui aqui o logotipo Dominar em alto relevo cromado. O tanque tem uma tinta perolizada muito bonita. Já acompanha aqui protetor de tanque. Aqui o adesivo 160 que vem no verniz muito bem acabado. E aqui na traseira o logotipo Dominar 160. Aqui o pedal do garupa que fica aqui nesse formato bem esportivo protegendo aqui na parte de dentro. Uma parte inteligente é o reservatório do fluido de freio que fica atrás aqui do pedal. O pedal do piloto então tem aqui emborrachado e aqui o seu raspador ou limitador. O freio aqui ele é um pouco fino. Eu particularmente prefiro um pouco mais de amplitude aqui. E já vem de série aqui com o pedal de partida. Para utilizar o pedal de partida tem que recolher para conseguir passar aqui e pedalar sem pegar no pedal do piloto. Quando terminar tem que lembrar de voltar. Então muitas vezes a gente está manobrando no trânsito, bate a perna aqui e na hora de colocar o pé ele fica para cima. Então para mim ele poderia ter um sistema de mola. Mas ao mesmo tempo não daria para pedalar a motoca que aqui então ficou complicado. Aqui o seu radiador de óleo na parte da frente. Sendo que na 200 ela já é refrigeração líquida. E aqui possui esse protetor de motor já de série. Ela também acompanha aqui esse spoiler na parte de baixo. E o seu escapamento sai direto aqui na marmita sem passar por nenhuma ponteira de escapamento. É um sistema diferenciado da abajagem. Ele possui aqui antes spray na parte da frente e outro aqui na parte de trás para evitar o respingo de sujeira no garupa. Ele vem preso direto aqui na balança. Na frente da motoca temos essa mini bolha aqui protegendo o seu painel. O paralama dianteiro vem com proteção aqui da suspensão para evitar que pegue sujeira diretamente no amortecedor. E o paralama aqui de plástico imitando fibra de carbono com uma textura diferenciada. A tampa lateral vem com essa grade perfurada, bem esportiva. O banco do piloto possui aqui esse grip bem interessante, uma espuma bem macia. Bem como o banco do garupa que não escorrega para frente. Ela possui aqui também as alças do garupa e o paralama e a placa é presa com esse suporte flutuante em metal. O pedal de marcha possui regulagem e já desse lado ele possui a mola e volta sozinho para a posição original. Aqui é seu protetor de corrente que é integrado com o paralama traseiro com essa textura em fibra de carbono. Essa parte branca, essa viga faz parte do chassi da motoca. Muito interessante, dando um reforço bem legal. E ele se estende aqui até o pescoço da motoca. Vamos tentar dar a partida na motoca aqui então. Por incrível que pareça, pegou muito fácil. E tem que lembrar de voltar o pedal aqui, o que pode ser uma coisa incômoda aí. Porque no trânsito a gente acaba batendo aqui e às vezes tem que lembrar de puxar ele para baixo novamente. E eu vou mostrar para vocês o ronco do motor. Nesse modelo a gente não tem aqui a ponteira de escapamento exposta como as motos convencionais. E aí E aí E aí E um diferencial para motos dessa cilindrada que é esse modelo vem. Seria aqui o cavalete central, o que a maioria das motos de baixa cilindrada não possui. E eu vou mostrar para vocês aqui o posicionamento de pilotagem da motoca. Ela tem uma altura aqui bem interessante. Eu consigo botar os dois pés no chão, não totalmente. Eu tenho um pouco menos de 1,70. Eu fico aqui com os braços em uma posição bem confortável. O guidão aqui tem uma largura por causa dos pesos do guidão. O retrovisor aqui tem uma visibilidade boa. E as pernas dessa motoca tem uma posição bem esportiva, um pouco recolhida para trás aqui. O encaixe aqui no tanque é bem interessante. E o espaço do garupa é bom, porque minha garupa gostou e vocês vão ver depois o videozão com o garupa. E alguém no canal perguntou como que sobe a moto para o cavalete central. Porque ela é um pouco pesada para subir para o cavalete central. Então a primeira coisa que tem que fazer é estar na superfície plana, deixar ela reta. E tem que sim colocar todo o peso da perna aqui em cima para estar subindo para o cavalete central. Não é leve, não é fácil, tem que pisar com força e dar uma puxadinha aqui que ela sobe normalmente. E as cores disponíveis? Essa aqui então é a branca. Também temos aqui a versão cinza. Eu vou deixar o nome das cores escrito aqui embaixo para vocês. A vermelha e também a azul. Qual delas vocês curtiram mais? Diz aí. Então é isso galera, essa foi a Bajaj Dominar 160 2024. Espero que vocês tenham curtido o videozão. E serão muitos vídeos de motos da Bajaj aqui no canal. Então já confere a sua inscrição, verifica se o sininho está ativado. E segue lá no Instagram que eu posto um conteúdo bem legal. Um abraço e até o próximo video. O combustível tem capacidade para 12 litros. A suspensão traseira é do tipo monoshoque, com reservatório de nitrox. Com regulagem na pré-carga. E aí E aí E aí E aí